O vazamento de óleo que aconteceu e que acontece ainda no litoral brasileiro, que até agora ninguém sabe exatamente o que provocou esse vazamento, de onde vem esse vazamento, se ele é proposital, se não é, se foi um acidente, se foi um navio que naufragou, se foi o momento de passar o combustível de um lado para o outro, de um navio para o outro, se teria dado problema. Enfim, o mistério continua, apareceram tonéis da Shell, o que levou, obviamente, as suspeitas para cima da grande multinacional americana, que respondeu dizendo que aqueles tonéis têm uma data, uma etiqueta neles, de fevereiro deste ano, e que eles são usados, aqueles específicos, acho que naquela cor, eu não sei, para transportar lubrificante, que não é o caso do que está sendo encontrado nas praias brasileiras, né? Então, ficou meio que, de novo, aquele suspense. O que será? Por que será que apareceram esses tonéis da Shell? Uma das suspeitas é de que eles tenham sido reutilizados. Reutilizados e teriam sido transportados por navios fantasma, que são navios que transportam mercadoria ilegal. E por que ilegal? Seria realmente combustível da Venezuela, já que, né, aqueles estudos todos mostraram. Enfim, os Estados Unidos fizeram um embargo contra o petróleo venezuelano. E a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo. E detalhe, está aqui. Os outros estão, né, a grande maioria, lá no Oriente Médio. O que faz o petróleo ficar muito mais caro, para quem compra aqui, na América do Sul, no Caribe, etc. e tal. E, enfim. Portanto, pode ser que alguém esteja transportando ilegalmente petróleo venezuelano para outros países. E tem acontecido um acidente. O fato é que o governo brasileiro estava contando até com a ajuda de empresas americanas de satélite para tentar identificar lá do alto de onde vinha esse vazamento. Mas, infelizmente, também não conseguiu. Não conseguiu determinar de onde estava saindo esse vazamento. Então, continua um grande mistério. Um golfinho foi encontrado morto esses dias. No Sergipe, o Estado conseguiu uma determinação judicial para que o governo federal compre boias para conter o alastramento desse vazamento. e, inclusive, que ele chegue a foz de rios. A foz é onde o rio encontra com o mar. E o medo de ambientalistas é que esse petróleo que está ali, esse óleo, comece a entrar pelos rios também. Aumentando o dano ambiental. Então, eles querem que o governo federal entraram com uma questão na justiça para que o governo federal providencie essas boias de contenção e outros métodos de contenção para evitar esse outro acidente ambiental. E na Bahia, no Estado da Bahia, também conseguiram lá decretar estado de emergência para que o governo baiano possa comprar ele próprio, sem licitação, numa situação de emergência, também material para conter o vazamento. O fato é que até agora não se sabe o que aconteceu. Nós vimos na semana passada o presidente Jair Bolsonaro falando em ato criminoso, né? E hoje nós sabemos que ele não tem embasamento nenhum para falar isso, já que nem os satélites americanos descobriram de onde está vindo esse petróleo, esse óleo, né? E nós continuamos sem saber. E o detalhe, outro mistério, continua vindo óleo, continua saindo. De onde? O governo está fazendo monitoramento, né? Foram milhares de navios que passaram por aquela região, pelas marés. Especialistas conseguiram determinar mais ou menos a localização de um possível vazamento, né? 400 a 400 quilômetros da costa brasileira, ou longe para Dedéu. Mas mais ou menos pela maré, etc. e tal, eles acham que pode ter vindo dali. E já afunilaram para mil navios. E agora estão vendo se algum navio reportou problema, se algum navio teve que pedir ajuda para algum fazer algum reparo, se algum navio teve uma velocidade diminuída em algum momento. Tudo isso, todas essas informações, eles têm como checar. Então, vamos torcer para que eles encontrem a origem do vazamento, porque se ainda está vazando, a gente tem alguma possibilidade, talvez, de conter esse vazamento. E mais do que isso, para que se consiga evitar, de alguma maneira, os danos ambientais. Esses animais todos que estão morrendo, as praias todas que estão sendo poluídas, o turismo que está sendo comprometido, porque muita gente está cancelando férias nem praias, que já se mostraram ali que estão cheias de piche, cheias de óleo, cheias de óleo. Então, vamos torcer. É essa situação aí que fica agora. E aí Obrigado.